Chegar na Noruega é engraçado, porque você gera uma grande expectativa. E quando você chega, você vê que tudo aquilo que você pensou, que você idealizou, que você imaginou, consegue ainda ser um pouquinho mais. A minha experiência foi chegar em Oslo e ir direto para Amar, uma cidade que não é turística, que não é conhecida. E quando nós fizemos esse trajeto de Oslo até Amar, de trem, e você olhando aquelas paisagens, os lagos que vão passando, as montanhas e as cidades que vão cortando, você fala, que lugar é esse? Onde é que eu estou? E realmente a primeira impressão, ela não deixa nada a desejar da expectativa que você faz da Noruega. Realmente é incrível. E todo mundo pensa numa Noruega cara. E nós, por exemplo, temos pacotes de oito dias na Noruega, com transporte, com alimentação, com passeios, visitando os principais destinos da Noruega. E se você dividir o valor do pacote por diária, é o preço de uma diária de hotel em qualquer capital do mundo. Então é algo extremamente acessível. Você olha pensando na Noruega e quando você compara um pacote completo, fica o preço de uma diária de hotel. Então você pode ficar dez dias na Noruega com preço super acessível. E é claro que Noruega também é luxo. Então existem hotéis de cinco estrelas, completos, com todas as atividades. Se perguntarem para mim, vale a Noruega? Eu diria, não morra sem ir para a Noruega. É realmente diferente. É uma parte da Europa com uma história completamente diferente do que a gente viu. É uma história de vikings, é uma natureza exuberante, é um povo muito diferente. Então conhecer a Noruega, eu diria que é algo incrível, marcante, diferente de qualquer lugar da Ásia, qualquer lugar da Europa, qualquer lugar da América do Sul. Realmente é um cantinho do mundo que merece ser visitado, que realmente entrará na lista dos cinco lugares mais legais do mundo. ótimo.